Afinal, o pilindifenol é mesmo um procedimento seguro? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para esse assunto. Muitas pessoas têm me perguntado, Pedro, o pilindifenol é mesmo um procedimento seguro? E já de antemão, minha resposta é sim. Ele é um procedimento muito seguro, contanto que seja realizado por um médico dermatologista. O pilindifenol é um procedimento cosmético muito utilizado na dermatologia para um rejuvenescimento do rosto, da face, mais intenso do que outros procedimentos. O fenol consegue provocar um processo de descamação e regeneração da pele que consegue gerar resultados incríveis de um grande rejuvenescimento facial. O grande X da questão é que, assim como uma cirurgia, por exemplo, não são todos os pacientes que podem se submeter ao pilindifenol. Antes da realização desse procedimento, ele necessita de uma avaliação médica global com alguns exames específicos para garantir a segurança do procedimento. O paciente passa por uma avaliação médica dermatológica. Claro que existe um preparo para o procedimento. O paciente necessita de algumas medicações para evitar dor, evitar processos infecciosos. Se você tem vontade de fazer o pilindifenol, não deixe de me procurar para a gente poder conversar.